Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo no tema Natal. Vocês muito me pediram para trazer vídeo de Faça Você Mesmo para o Natal. Então eu trouxe uma ideia bem legal que eu tive de fazer uma guirlanda. Porque todo mundo gosta de deixar a casa bonita para o Natal, não gosta? Então eu trouxe uma ideia que é fácil, barato e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Trouxe uma guirlanda meio diferente e qualquer pessoa pode fazer porque é muito simples mesmo. Então se você já gosta desse tema de Natal, já deixa um gostei aqui para mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Anote a lista de material que eu vou deixar aí e vamos ao passo a passo. Você vai precisar de papelão, estilete, régua, festão na cor que você quiser, no modelo que você quiser, fita natalina, bolas de Natal, decoradas ou lisas como você preferir, linha dourada, tesoura, pistola de cola quente e um pisca-pisca que é opcional. Vamos começar cortando papelão do tamanho que vocês quiserem, tá? Isso fica a seu critério. Vou fazer linhas de 3 centímetros nos 4 lados. Desenhei um retângulo dentro do retângulo. Agora eu vou cortar com estilete. Vai ficar desta maneira e você vai recortar mais uma. Agora é só colar uma na outra. É só para reforçar. Agora coloca um pouco de cola quente na parte de cima. Posicione o festão e vai enrolando em toda a volta. Eu escolhi esse dourado porque eu achei que ele vai ficar mais bonito. Chegando no final é só colocar um pouco de cola quente para prender a ponta. Ela vai ficar assim. Agora você vai pegar a linha dourada e vai passar pelas bolinhas e vai dar um nó, deixando que elas fiquem em alturas diferentes. Na hora que você juntar todas, cada uma vai ter uma altura diferente. Elas vão ficar desta maneira. Agora eu vou amarrar as bolas bem no centro da minha guirlanda. Olha como está ficando. Para fazer o laço, eu vou deixar uma ponta para fora. Vou começar a trabalhar o círculo. Tem que dar duas voltas. Ó, comecei aqui dentro. Dei duas voltas e botei a ponta de dentro para fora. Fácil, né? Então agora é só eu juntar aqui no meio. E amarrar. Vou usar um fitilho. Antes de dar o nó, eu vou ajustar para ver se ficou bom o meu laço. Vou acertar ele todinho. Se a sua fita for aramada, vai ficar mais fácil de você arrumar o laço. Aí ele vai ficar, vai mudar do jeito que você fizer. Essa aqui ela tem um pouco de arame. Ela não é toda aramada não, mas ela já fica bem armada. Olha só. Até torcer ela aqui, vai ficar igual o outro lado. Eu acho que ficou bom. Agora é só eu amarrar na minha guirlanda. Vou amarrar ela bem aqui no meio. Cortar o excesso. E agora é só ajeitar. Já amarei o laço. Agora nós vamos vir aqui na parte de trás. Vamos pegar um pedacinho de fita. Pode ser qualquer fita que você quiser. Vamos abrir um espacinho aqui na guirlanda. E vamos colar essa fita para que a gente possa pendurar a guirlanda. É só chegar um pouquinho para lá e para cá. Que vai abrir um espaço aqui no papelão. E você vai passar um pingo de cola. E vai colocar a guirlanda. Bota mais um pingo. E põe a outra ponta da guirlanda. Põe a outra ponta da guirlanda. Eu fiquei apaixonada, muito fácil Gente, papelão e festão Uma coisa mais linda do mundo Festão você deve ter em casa do ano passado Papelão com certeza As bolas, cata aquelas bolas velhinhas da sua árvore Que você não vai usar esse ano Você comprou bola nova que eu sei Pega aquela fita de presente Coloca lá, olha que coisa linda que virou Uma decoração linda pra sua casa Então se você gostou Já clique muito aqui no gostei Que aí eu vou ficar muito feliz com vocês Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo E também estão linkadas aqui embaixo no bloco de informações Super beijo e até o próximo vídeo Coisa linda, né gente? Fiquei apaixonada Muito fofa